oi gente hoje gente a gente vai montar um esqueleto de chocolate chocolate e para aí para aí para aí como assim esqueleto de chocolate BL, deixa eu ver isso é o melhor chocolate que tem porque é da flor e bal na minha opinião eu acho que eles têm a combinação perfeita entre açúcar e cacau é verdade e porque tem muito chocolate que a gente sente muito gosto de açúcar né e no chocolate da flor e bal desculpa ele tem a quantidade de cacau exata para saborear a melhor parte do chocolate então vamos montar esse esqueleto aí né mas antes já vai se inscrevendo no canal e deixando o like isso mesmo vamos lá aqui o tamanho do esqueleto ó bora montar vamos lá então gente ó vou deixar pra vocês verem primeiro ó meu corpo de alguém aí Beli caramba que medo é de chocolate é eu não sei se eu vou ter coragem de comer esse ... esqueleto chocolate metod Herausforder vai ter que limpar olha o cânio gente bom tv assim o feinha hoje e eu sei a beito que não se enviar isso agora mesmo sem pequena Cadê o esqueleto? Outro bracinho aqui Bota as mãos ali, vai, bota as mãos As mãos estão aqui, ó Que legal, né? Muito legal Isso aqui, vai aí Hummm Eu tô ficando fome O cheirinho tá bom Oi, terminou! Aê! E quem é que vai estrear comendo o primeiro pedaço desse esqueleto? Eu! Mostra pra nós que parte que você vai comer E come Então vamos lá Eu vou comer Hummm Agora eu vou ter que comer As costelas Nossa, se bate a pegação Vamos ver se é bom Hummm É bom comer choco Vou comer o crânio agora, ver que ele pegou as costelas Bah! E agora? Será que sobrou alguma coisa pro tibetinho aí? Claro, pode pegar Eu acho que eu vou pegar um pezinho aqui Hummm Hummm Ai, chocolate bom! Maravilhoso É o melhor chocolate que eu comi na minha vida Já tô bebendo de água Tem água? Sim Então vamos dar pra... Olha a caneca da Bellic Fun Kids Hummm Hummm Chocolate com água é bem, né? Quer uma água em choco? Também Olha a minha do Minecraft Show hein cara É que eu jogo o Minecraft Hummm 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 Será que a tia Mila quer um chocolate? Acho que ela quer Eu acho que eu vou pegar mais um aqui pra mim Hummm 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 Então vai pegar Essa caveira tá boa né gente? Tá maravilhosa! Ahhhh Vocês nunca pensaram que eu comi um esqueleto na vida né? Não 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 pensei aqui Que eu ia comer Nunca Né vida? Mas pelo jeito já tá até acabando Hahahaha Se a tia Mila quiser ela que venha correndo Já tá acabando Hummm É bom chocolate? Maravilhoso Sobrou pra mim? Sobrou sim Pega um aí tia Mila Hummm Vou pegar um mocinho aqui Eu peguei o creme Eu peguei o corpo Hummm Que chocolate delicioso Hummm Só podia ser Floribau né? Muito bem E o melhor, Belly É que a Floribau Investe em qualidade Isso pra tu sentir esse gostinho puro Do cacau Chocolate Que agora esse é o branco né? Com a mistura certa do açúcar Parabéns hein Floribau Então meus amores Estava bom o chocolate? Ah maravilhoso E a brincadeira do que é pra cabeça Mais divertida ainda É uma comida divertida Hahahaha Então queridos Todos que fan kids Se inscreva e compartilhe esse vídeo Isso aí Com seus amigos E parabéns pra você Floribau Palmas Hahahaha Muito bem É Floribau Palmas Hummm É o melhor chocolate Que eu já comi na minha vida Hummm Parabéns Então tá Então meus amores Se inscreve aqui Fan Kids Porque Família é vida Família é tudo Tchau 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 Tchau